A dar-lhe suas dicas de limpeza, gente. E as dicas de hoje, gente, é muito importante, ainda mais pra você que tem micro-ondas em casa. Só faça essa limpeza assim, gente, é muito simples, fácil. Muito importante manter ele limpo, é manter a higiene também, gente. Ainda mais que a gente prepara alimentos, né, que a gente consome, então é muito importante. Eu espero muito que vocês gostem de mais um vídeo desse desafio de 15 dias comigo. Se ainda não é inscrito, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, ative o sininho, gente, pra receber todas as notificações de vídeos novos, gente. E continue me relacionando nos meus vídeos aqui durante esses 15 dias que só tem coisas legais, hein? Então vem comigo conferir como é que eu faço isso. Primeira diquinha, gente, aqui eu tenho uma xícara de água da torneira, três rodelinhas de limão. A minha xícara tá grande, então tem equivalente a 400 ml de água aí nesse recipiente. E eu recomendo, gente, você estar usando objetos tipo cerâmica ou vidro, vidro resistente. Não coloque bacia de metal, nem de alumínio e nem plástica, tá, gente? Sempre esse material mais resistente. Vou estar ligando aqui durante 5 minutos, gente. Liga o seu micro-ondas aí normalmente. Aí vou esperar aqui. Passou os 5 minutos, gente, eu desliguei da tomada. Esperei esfriar. Tirei o recipiente com limão. Vou tirar esses objetos aí pra tá lavando. Aí eu estou aqui nesse pote de sorvete, gente. Tem água. E 8 gotinhas de detergente de lavar louça. Aí com a buchinha, dessa parte aí macia, gente, amarela, tá? Não passe da parte verde. Então você tem que ter muito cuidado na hora dessa limpeza aí. Aí eu vou passando, gente, por ele todinho. Vou só fazer um resumo pra não ficar o vídeo longo. Então, que a função do limão é juntamente com a água, depois que passar os 5 minutos, vai sair um vapor. Aí aquele vapor tem a função de amolecer a sujeira, que normalmente fica grudada dos alimentos. E tirar, gente, uma odor. O odor forte que fica aí, né? Quando você tá fazendo o preparo. É normal. Olha o tanto de sujeira que tá aí nessa parte, gente. Tá grudada. Aí eu vou passar a esponja. Vocês vão ver que vai sair facilmente, ó. Que aí o vapor... Gente, tenha muito cuidado na hora de fazer essa limpeza. Desligue ele. Espere esfriar depois que passou os 5 minutos aí com o recipiente com a água e limão, tá bom? Então, eu tô limpando aí, mas ele já tá bem frio, tá? Então, tome cuidado. Agora eu vou finalizar aqui, gente, com um paninho de limpeza. Limpo. Pano seco. Evite aqueles panos que soltem pelinho, pra não ficar cheio de pelo também, tá, gente? Aí eu já fiz o processo todo aí com a buchinha, limpando. Sempre que necessário, eu fui lavando minha buchinha na água com detergente e lavar louça. E já vou finalizar aqui pra vocês, tá? Finalizei aqui a limpeza dele por dentro. Já tá tudo ok. Limpinho, ó, gente. O prato que tava aí também eu já lavei. Tá ali secando. Depois eu vou colocar no lugar. Aqui nas laterais já ficou limpinho. Lá no fundo também. Aqui desse outro lado também tá ok. Agora eu vou limpar ele por fora. Tá bem sujinho. Olha como... Agora eu vou tá usando pra limpar ele todinho por fora. Aí que eu tenho vinagre de álcool. E detergente de lavar louça. Eu vou pingar algumas gotinhas direto na esponja. Não é muito não. Essa quantidade já dá pra me limpar. E colocar vinagre no olhômetro mesmo, gente. Essa quantidade aí, ó. Pra poder eu tá passando nele todinho. Enquanto eu vou esfregando aqui, gente. Eu vou falar umas coisas muito importantes. Na hora dessa limpeza do seu micro-ondas. Evite de usar produtos abrasíveis. Por exemplo, não passe bom brilho. Nem a parte verde da sua esponjinha. Essa parte aí que vocês estão vendo. Ó, de cima dela. Sempre o lado amarelo. Que é bem macio. E produtos de limpeza. Tipo sapólio. Sif. Não é recomendável na limpeza do micro-ondas. Por que, gente? O micro-ondas, eles refletem umas ondas eletromagnéticas. Que é responsável pra tá esquentando. E no preparo aí dos alimentos. Então, esses produtos abrasíveis que eu falei. Ele vai prejudicar essas ondas. E vai fazer com que a durabilidade do seu micro-ondas seja menor. E possa dar problemas aí. Você vai gastar dinheiro mandando consertar. Aí, eu vou finalizar aqui a limpeza, gente. Com paninho seco. Não vai sabuar, não, gente. É assim mesmo. Do jeito que vocês estão vendo. Seco e limpo. E só um resumo mesmo de tá aqui, gente. O resultado final. Meu micro-ondas já limpíssimo. O paninho que eu usei aí, gente. Não vou usar pra amar nada, tá? Já coloquei lá pra fora pra lavar com sabão e pó e água sanitária. Aí, a lateral dele brilhando, gente. Olha o brilho desse noxo. Vinagre e detergente faz isso, ó. Eu sempre uso aqui na minha casa. Eu falo pra vocês. Que é esses dois produtinhos poderosos aí na limpeza. Olha o brilho que tá, gente. Só isso. Vocês viram aí que eu não preciso gastar produtos caros. Muito simples. Vou abrir aqui pra vocês verem por dentro. Tá tudo ok. Limpíssimo. Eu tirei tudo aí. Vocês estão vendo esse prato. Essa gradezinha aí. Tá tudo limpinho, gente. Lavei, deixei secando. Já até liguei ele na tomada ali. Pra poder... Pra vocês verem melhor aí a limpeza. Tá limpinho, brilhando. Essa é a maneira correta, gente. De limpeza do micro-ondas recomendada pelos médicos e especialistas que estudam sobre fungos e bactérias. Bactérias podem causar doenças sérias e graves, como meningite e tuberculose. Por isso manter sua casa sempre limpa e protegida, né? Contra essa ameaça. E o micro-ondas da Darlita Plim. Gente, eu adoro ficar admirando aí a limpeza depois que eu finalizo. Como ficou meu micro-ondas. Limpinho, sem mal a dor, gente. Sem cheiro de nada. Pronto pra estar utilizando novamente. Essa limpeza geralmente eu faço uma vez por semana ou sempre que eu vejo que há necessidade. Aproveita essa quarentena aí, que você tá aí em casa. Vem maratonar nos meus vídeos. Tem muita coisa legal. Confere aí no canal. Porque, ó, tem mais de 160 vídeos já postados. Muita coisa boa. Leia a descrição. Vai lá no canal das meninas. Vê qual foi a dica de hoje que elas postaram lá. As meninas lá também estão com conteúdos maravilhosos. Ó, super indico. Isso, gente, ó. Beijo. Fico todo escondeu. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Tchau. 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 Tchau.